Vou apresentar para vocês aqui como que eu faço para tirar a galinha do chocão. Vou documentar aqui como que eu faço. Esse ovo que ela está chocando aqui é um ovo de indês que eu faço com gesso. Os ovos que botaram aí eu já mandei ver neles. Vamos levar a galinha para a gaiola agora. Essa galinha que na verdade eu coloquei ela um dia na gaiola e ficou brigando com a outra. A outra estava machucando nas asas dela. Agora ela vai voltar aqui para a gaiola e vai passar cinco dias aqui presa. Cinco dias é o tempo suficiente para acabar o choco dela. Depois eu vou lavar a vasilha de água. Trazer mais milho para ela. Aí daqui a cinco dias eu liberto ela aqui da gaiola. Já coloquei ela na gaiola. Ali o milho. Substituir a água. Agora eu deixo ela aqui por cinco dias. Aí depois de cinco dias a gente solta ela para pastar novamente. Aí com onze dias de pasto ela volta a botar, continua a botar. Ela bota por mais quinze dias aproximadamente e o ciclo continua. Então lendo alguma coisa da Embrapa, essa é a melhor forma que eu identifiquei. Agora se tiver uma gaiola maior que dê para colocar um galo junto, aí é excelente. Porque ela fica com o galo, aí aconselho a fazer isso. Essa forma que eu faço. Já está na gaiola. Agora ela vai ficar por cinco dias aqui na gaiola. Aí depois eu deixo ela pastando. Aí com onze dias de pasto ela volta a botar novamente. Então sobre criação é bom sempre a gente dar uma lida na orientação da Embrapa, né? Dá uma orientação boa. Tem pessoas que afogam a galinha, eu não concordo. Para mim nunca deu certo. Tem pessoas que deixam a galinha sem comer, presa, sem alimento. Também não concordo. Eu deixo com alimento. E para mim tem funcionado, hein? Funciona mesmo.